Olha, deixa eu te explicar bem direitinho, de uma vez por todas, para você aprender. Você pega a nota da TAM, bem aqui embaixo tem o número da minuta, bem aqui embaixo. Você vai no Google, digita TAM Cargo, aí vai abrir o site, pronto. Bem aqui nesse campo da TAM, ó, da TAM, tem aqui, ó, digite o número da minuta, aí você digita esse mesmo número, você digita aqui, aí vai abrir outra tela, pronto. Nessa tela aqui, tá dizendo o quê? O número da minuta? Ó, que a mercadoria foi entregue, aí tem a data, a hora, foi entregue hoje, tá? Se você tiver dúvida, eu passo para você o número da minuta, para você ver como essa mercadoria foi entregue. Foi lá entregue aonde? Cuiabá, né? Essa mercadoria é lá de Cuiabá. Então, simples, prático.